A partir de agora, programa no mundo do samba A gente tá falando pra vocês que a festa tá bonita, que a festa tá maravilhosa Mas vocês não viram nada da festa até agora Nós vamos fazer o seguinte, vem pra cá, dá uma olhada como essa festa tá bonita Quadra da Império de Casa Verde, recebendo o samba de São Paulo Todas as escolas da Superliga presentes, todo mundo participando Com grande alegria, uma grande confraternização rumo ao Carnaval 2009 Superliga das escolas de samba de São Paulo Estamos juntos aqui na festa de lançamento do CD da Superliga Chegando aqui, presidente da Superliga Parabéns pela festa, parabéns pela iniciativa Obrigado, agradeço a presença de vocês Agradeço muito a participação da imprensa de agora até o Carnaval É imprescindível que vocês estejam sempre por perto Essa semana veiculou uma notícia de que a fábrica dos sonhos não sairia Depois parece que veio desmentido Você tem alguma coisa pra nos adiantar sobre isso? Não, é que é o seguinte É uma obra muito grande, uma obra de muito vulto E o Tribunal de Contas e a IMURB tinham algumas dúvidas E essas dúvidas estão sendo esclarecidas Pra que se retome a licitação Mas tá tudo certo, vai sair É uma obra muito grande, uma obra de muito vulto No chão Roda, roda Sublime de criação Revalou Revalou os olhos da humanidade Aqui tem uma tinta inspiração Eu como caçulinha Tô feliz duplamente Primeiro por estar pelo segundo ano Realizando esse sonho De produzir o CD do Carnaval de São Paulo E receber Esses monstros dessas escolas de samba Como Vai Vai Unidos do Peruche, Camisa Verde Gaviões, Pérola Negra Dragões, Imperador do Ipiranga Sidney, presidente do Águia de Ouro Serginho da Vila Maria O samba Não é que o samba dividiu O samba tá brigando pelo seu ideal O PT e o PSDB Fazem bem pro Brasil Com certeza Então é isso que a gente tá querendo fazer Em busca de ideais Não tem inimigos Não tem briga Tem opiniões diferentes Mas no futuro Se Deus quiser Esse ano nós estamos fazendo Esse CD da Superliga Que eu produzi com nove faixas Se Deus quiser O ano que vem você tá aqui E eu produzi nas 22 faixas Se Deus quiser Eu tava comentando com Tobias Que não existe essa coisa De separação De divisão E sim uma somatória Onde quem ganha É o sambista Quem ganha o carnaval de São Paulo Com certeza Nós estamos falando Das maiores cidades do planeta Que é a cidade de São Paulo E o carnaval tem que ser a altura da cidade Então nós estamos correndo atrás Pra engrandecer cada vez mais o espetáculo Liga, Superliga Isso é a administração interna Só que todos São unidos pelo sucesso Do carnaval de São Paulo Obrigado querido Parabéns mais uma vez Parabéns pelo CD Parabéns pela festa Maravilha Sejam bem-vindos A Império hoje É a casa do samba Todos sejam bem-vindos O programa no mundo do samba E todas as nossas co-irmãs Liga, Superliga Basta ter São Paulo Parabéns pelo mundo do samba Justi de ver Número 1 O BR pra você Oh, 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 oh Chegou É o primeiro, é o primeiro Se liga no mundo do samba Chegou Oh, 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 oh Chegou Se liga no mundo do samba Chegou Vai passar nessa avenida O samba fogo Se liga no mundo do samba A tapar a lelê Pedrô Cabele A samba Dessa vinte Vai ser a vencer Não lembrar Que é que passaram Samba Que é que sangraram Pelo nosso Pés Que é que sangraram Nosso César No tempo Imagina em tê-liza Nossa história Passagem esgotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em ternebrosas transações Seus filhos pegavam cegos pelo continente Lembravam pedra feito penitente Peguei duas estranhas catedrais E um dia final tinha o direito a uma alegria Por gás o roubo pegante epidemia Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Vai passar Uma fala dos varões salinos Dos varões napoleões retintos E o peguinho nos vou levar Meu Deus tem olhar E ver de perto uma cidade Te acampar A evolução da liberdade Até o dia cairá Ai que vida boa lelê Ai que vida boa lelê E o seu norte do sanatório geral Vai passar Ai que vida boa lelê Ai que vida boa lelê E o seu norte do sanatório geral Vai passar Boa tarde Boa tarde internautas do programa No Mundo do Samba Como vocês puderam ver Hoje o programa é diferente Especial de Natal Com o grupo Quisito Melodia Lembrando que o nosso programa Ele vai ao ar todos os sábados Às quatro e meia da tarde Até às seis pela Just TV Você internauta pode mandar a sua pergunta Que ela chega em tempo real E eu repasso para os meninos O programa A reprise dele fica disponível todas as segundas-feiras Pelo Youtube Google Ou então pelo site do programa Que é o www.nomundodosamba.justtv.com.br E agora Silva Dá o seu boa tarde aos nossos internautas Salve salve galera Muito boa tarde Muito bem vindo você Internauta ligado no Mundo do Samba Vocês já viram que está todo mundo de Papai Noel aqui Todo mundo pagando mico de Papai Noel A gente depois vai explicar direitinho Como é que é essa coisa Certo? Então vamos fazer o seguinte Para a gente manter o clima especial de Natal Claudinha O que a gente rola agora? É então Silva Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Quisito Melodia Que eles participaram da nossa brincadeira de Natal Que foi o Amigo Secreto E queria chamar aqui uma pessoa especial Que vai falar do seu Amigo Secreto É um convidado super especial E primeiro o Silva vai me falar um pouquinho Na verdade esse convidado Ele não é bem um convidado A gente fez aí Digamos assim Uma energia positiva Enorme Para poder trazê-lo de volta Ele está aqui Está se recuperando E daqui mais alguns dias Ele vai estar fazendo o seu programa Então vamos fazer o seguinte Eu quero que vocês recebam com muito carinho O dono do programa Alô Raul Imagina Dono nada Eu apenas tenho a missão de conduzir Esse espaço Gente olha Boa tarde internautas Alô Alô mundo do samba Obrigado pelo carinho mais uma vez Eu que estive ausente aqui Por três semanas Todo mundo reclamando Os internautas Todos questionando aí Via e-mail Cadê o Raul? O que aconteceu? O que ele tem? É grave? Não é? Gente não é nada grave não Graças a Deus É coisa simples Tranquilo Já está aqui o moço falando com a gente Pois é Problemas que todos nós Passamos na vida Mas eu estou muito contente Porque o programa continua Com amigos do samba Quero agradecer Desde já o quesito melodia Que está aqui no estúdio Com a gente Ao vivo Em tempo real Participando desse especial de Natal Mas antes de colocar samba na conversa A gente vai dar a largada Para a nossa brincadeira O que aconteceu? Nós fizemos o amigo secreto Do mundo do samba O que acontece? Nós reunimos alguns amigos Que participam com a gente Do programa ao longo do ano todo O quesito melodia Participou também E fizemos a brincadeira Do amigo secreto Que você está acostumado A fazer na sua casa Na sua empresa Enfim E eu tenho Começa como? Começa por mim, Cláudia? É isso? Começa por você Então eu vou fazer o seguinte Eu tenho que falar Quem eu tirei? É isso? Então é o seguinte O meu amigo secreto Desse primeiro ano Primeira edição do amigo secreto Do programa no mundo do samba Ele é um intérprete, Silva É um intérprete Do nosso carnaval de São Paulo Inclusive os internautas Podem participar aqui Com a gente ao vivo O programa é ao vivo Em tempo real Daqui a pouquinho Vai pedindo seu samba Que hoje é pouco papo E muito samba O meu amigo secreto É você rápido Pra não tomar muito tempo É um grande amigo Grande companheiro E intérprete oficial Da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi Grande Fred Viana Fred, parabéns É o nosso repórter exclusivo Participou com a gente Foi repórter por um dia Fred, feliz Natal pra você Um excelente 2009 E o meu presente que eu comprei Você vai receber agora E vocês gravaram com ele Vamos estar no ponto aí Omar Vamos acompanhar então Dá pra jogar aqui Pra gente ver aqui É isso? Dá pra jogar aqui? Dá tempo mudar? Ou não? Vai direto? Então vamos acompanhar Então você em casa Vai acompanhar E daqui a pouquinho A gente volta com o samba Com o quesito melodia Fred Viana É o meu amigo secreto 2008 Vamos acompanhar No mundo do samba Lá não é 2008 Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Olha só Olha só A minha cara Acertaram, hein? Acertaram Que maravilha Acho que do jeito que eu gosto Justinho Do jeito que eu gosto Acertaram Valeu mesmo Pessoal aí do programa No mundo do samba Gostaria de agradecer Desejar um feliz natal Feliz ano novo Que esse programa No mundo do samba Continue defendendo A nossa bandeira Que é a bandeira do samba Paulista aí E agradeço muito A você Claudinha também Que agora virou apresentadora Que eu sei Raul tá aí de férias Mas valeu mesmo Linda, linda camiseta Muito obrigado Um abraço Um beijo no coração de vocês Valeu Bom, meu amigo secreto É uma grande pessoa É um peso pesado Do samba e redo Que eu posso dizer Dessa pessoa Pô, uma das melhores Vozes de São Paulo Duas vezes campeão Aí do carnaval paulistano É o meu grande amigo Não, não vou falar assim não Vou falar que é uma Maravilhosa pessoa Não É uma Maravilha É uma grande pessoa Meu grande amigo Daniel Colete Tá aqui Um dos presentes Abençoado pelo senhor Do bom fim Um grande abraço Daniel Um feliz natal Que Deus ilumine E você Te dê saúde Pra continuar cantando Como sempre Nesse AMB maravilhoso Valeu Maravilha 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 Só o mundo no samba Mesmo pra fazer essas coisas De confraternização Especialmente nesse ano de 2008 Já tá pra se encerrar Fred Viana Pô, cara Acertou na boa Você sabe que eu gosto Dos Balangandã E tá aqui Zeca Pagodinho Rei do Pagode Poxa, maravilha Obrigado Feliz Natal Um ano novo assim Cheio de felicidade Sucesso Que você ganhe o estandarte De ouro de 2009 É o meu desejo pra você Muito obrigado, irmão E o meu amigo É amigo mesmo Sexo masculino Ah, como se dizer assim Uma pessoa Hiper, super inteligente De uma imaginação Assim, fantástica Que eu conheci Pessoalmente assim, né Que nós fazíamos parte De alguma agremiação Mas em tempos diferentes Mas eu acabei de conhecê-lo A partir do ano passado De conversar Trocar ideias Inteligentíssimo Uma imaginação fantástica Posso dizer até Que é um maluco beleza Que eu sou meio louco Nas minhas investidas Assim, das coisas que eu faço Que o papai do céu Manda a criação Mas esse cara Também tem uma imaginação Fantástica De uma criação Fenomenal Ele é criador E é criatura Ah, como vou dizer Meu Deus do céu Paulo Furor É você, meu amigo Feliz ano novo Tá aqui o presente pra você É um Natal assim maravilhoso Cheio de paz Saúde Que conquistemos O título de 2009 Assim como você deseja Ô Daniel Obrigado pela mala Quer dizer, pela mala não Pela bolsa Eu tava precisando mesmo É legal Saber que você Percebeu a minha necessidade E é legal Tá contigo Trabalhando contigo E inventando, né Criando junto Isso é o mais importante Pro nosso trabalho Um amigo secreto Que é de uma outra escola De samba Que dá Vou dizer o nome da escola A Mocidade Alegre E eu falo isso Porque em 2004 Eu achei que ia ter um título E eles tiraram justamente Pela qualidade do trabalho Que eles tiveram Junto à equipe E de maneira especial Essa pessoa Que a gente se comunica Muito raramente Através do Orkut Mas que tem uma Dualidade Muito grande No sentido de pensar Diferente Mas ao mesmo tempo Se tem um comportamento Igual Que é o melhor Pro samba Melhor pro carnaval A recriação Do carnaval Quem eu tirei Foi o Sidney Sidney França E eu tô mandando pra ele Uns livros aqui Que ele vai ler Que eu tenho certeza Que ele vai gostar Eu só vou pedir assim Não faz enredo Pro ano que vem não Tá Que é um dos poucos Que eu tenho medo Um abraço Sidney Está no coração Feliz ano novo E feliz natal Muita paz E que a X9 Ano que vem Seja campeã Dá um tempo aí vocês né Um beijo Tchau tchau Paulo Furô Meu amigo querido Muito obrigado Por você ter oferecido Esses livros de presente Fiquei muito feliz De você ter me tirado No amigo secreto No mundo do samba E com certeza Vou seguir seu conselho Esses livros Vão virar carnaval Um beijo pra você E um feliz 2009 O meu amigo secreto Do programa No mundo do samba É alguém que fez parte Da história Da nossa mocidade alegre Como compositor Do samba enredo De 1990 Que era mais ou menos assim Clareou Raiou o sol De amanheceu É ele Douglinhas Um grande intérprete Da nossa querida Pérola Negra Ah moleque Feliz natal Um próspero ano novo E um ótimo carnaval 2009 Pra você Receba esse meu presente Com todo o carinho O que é que eu ganho Opa Deixa eu ver aqui O que eu ganhei aqui Primeiro muito obrigado Ao meu amigo secreto Que me tirou Sidney Grande abraço É pequenininha? Se for camisa Tem que ser pequenininha Meu tamanho é Super Ó que bonita Deixa eu mostrar aqui Para os internautas Nosso amigo Segura aqui Calma Paguinho Segura o pandeiro A gente até gostaria De agradecer ao Sidney França Por ter participado Do amigo secreto Desse ano Do programa No mundo do samba Muito bonito Gostei Número certo? O número certo? Meu número Você está até no chassi Chassi de fuga Muito obrigado Adorei Já vou vestir aqui Daqui a pouco Vou ficar com essa branca Depois eu vejo Obrigado Um abraço Silva é com você Vamos lá então O negócio é o seguinte Dá para a gente botar a música Na conversa Vamos botar a música Na conversa A gente tem uma paixão enorme Por carnaval A gente morre pelo carnaval A gente vive o carnaval O ano inteiro Vamos falar de paixão? Vamos falar de paixão Vamos embora então Antes da gente cantar aqui Eu gostaria de mandar um abraço Para o Carlos Júnior Vocês estão vendo que o Carlos Júnior Não está aqui com a gente Porque ele está lá em Londrina Fazendo um show Junto com a Vai Vai Então Carlão Um abraço para você Estamos cantando para você Deixa eu colocar esse microfone aqui A grande paixão Que foi a inspiração Que foi até o enredo Que emociona a velha guarda Tá na comissão de frente Como a diretoria Glória a quem trabalha o ano inteiro E emociona São escultores São pinturas Mordadeiras São carpinteiros E brancelos E costureiros Figuristas Desde a igreja E a tesão A gente empenhava Em construir a ilusão E que tem sonhos Como a velha baiana Que foi o fascista Que foi o fascista Brincou em lá E o que foi O grande amor Que foi o fascista Brincou em lá E o que foi O grande amor Que foi o fascista E o sanguista O sambista É um artista O nosso tom É o diretor De arte Os foliões São embalados Pelo pessoal Da bateria Sonhos de gays De pirata E capoqueira Pra tudo se acabar Na quarta-feira Mas a quaresma Lá no morro É bonito Pequenino Fantasias Causadas na avenida Que são cortinais Que são bandeirais Razões pra vida Tão real da quarta-feira É por isso que eu canto A grande paixão Maravilha Salve o nosso samba Essa é pra tirar os tapetes Da sala e Saracutear É isso aí Gostei da minha camisa Aqui Maravilha Oi Vamos falar da nossa agenda Então peraí Que eu já levo a agenda Pra você Peraí Ó Hoje a gente tem até Não precisa colar Tá vendo Recebi aqui Olha que beleza Gente, dia 16, terça-feira É o último clube do Samba e Enredo Eu, você que tá aí vendo a gente É o último clube do Samba e Enredo Por favor, vai de branco Pra gente já comemorar O nosso Réveillon antecipado Lá na rua Fidalga, número 308 Lá no Bar Samba Dia 20 No próximo sábado Nós estaremos lá na rua Atilha Inocente, 308 Casa do Samba Lá na Vila Olímpia A partir Da meia-noite Quem quiser mais informações A respeito do quesito Nós estamos com um novo site Tá É www.grupoquesitomelodia.com.br Você entra lá Acessa Tem um monte de coisa bacana E quem quiser contratar o quesito É só ligar no 3965-4697 3965-4697 11 São Paulo Como é que é? Repita 3965-4697 Pode falar com o senhor Osmar Costa Beleza? É isso aí Grande Osmar Costa Alô Osmar Um abraço pra você Feliz Natal A você e toda a sua família As mensagens chegando Marília Manda um abraço pra todos do quesito O Ademar também de São Paulo Mandando aqui um abraço pra toda rapaziada do quesito Desejando um feliz Natal Ele que diz que acompanha os eventos do quesito Tanto a feijoada quanto o clube do samba enredo Muitas pessoas participando aqui Pedindo samba na conversa Eu vou fazer o seguinte Nós estamos aqui hoje no especial de Natal Com muita emoção Com bastante alegria e felicidade Eu sinto um prazer enorme em receber O quesito que são amigos É difícil a gente trazer o grupo todo aqui Eu acho que a Gessi sofre com os nossos pedidos o ano todo E hoje mesmo com a ausência do Carlos Júnior Eles estão aqui ao vivo participando com a gente E nós vamos fazer o seguinte Ou dá pra gente começar a colocar samba enredo na conversa Porque o pessoal já tá cobrando aqui, Vaguinho O ano é... Ui Dá pra gente começar a brincar aí? Vamos, vamos, vamos brincar Vamos fazer uma brincadeira aí Vamos fazer? Dá um negócio de um fã maior Você quer o ano é, né? Então tá bom, vai O ano é... A gente teve a felicidade de gravar isso aí Vou cantar um pedacinho pra vocês Oiá, 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 água de cheiro pra ioiô Vou mandar buscar na fonte do céu Oiá, 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 água de cheiro pra ioiô Vou mandar buscar na fonte do céu O ano que vem de mim, o que vem de mim é pra moar Oi, amor Amor, vai outro dia A noite trouxe meu cantar em pecar no luar Da Bahia E com o vento, foi o vento tão menino Que soprou o meu destino Pelo mar, pelo mar E de terra tão distante Sou o negro mais amante Esquingou A vida fica mais feliz, meu amor Amor é nesta raiz, esquingou O novo ar é a cor Cadê, cadê meu arrogo? Mandei buscar o quê? Pra eu bater pra eu Cadê meu arrogo? Mandei buscar o quê? Pra eu bater pra eu E olha só por amar, só por amar Amar, querer samba Meu peito é um plano de poesia O arco-íris dos meus olhos Brilha a noite como o dia Pandeiro, tudo que a batem da bari para me deixar ficar Roda, salveiro, roda Oh meu salveiro Roda e vem mostrar O vento de quem eu nasci na chama Viajando no meu danço Olha, olha, olha Água de cheiro Pra eu Vou mandar buscar Na fonte do Senhor Olha, olha Olha, olha Olha, olha Água de cheiro Pra eu Vou mandar buscar Na fonte do Senhor Maravilha É isso aí Lembrando que hoje é o último programa ao vivo do ano de 2008 Aqui os internautas participando A Emily Caroline Ela tá mandando Boa Fala parabéns e desejar um Feliz Natal pra todos A Emily que acompanha a gente sempre Nós somos amigos lá pelo Orkut Emily, um beijo pra você, viu Continue ligadinha no mundo do samba E gostaria também de desejar um Feliz Natal A toda a diretoria da Liga das Escolas de Samba Da Super Liga das Escolas de Samba Da UESP E os sambistas de todo o Brasil Que acompanham um programa no mundo do samba O nosso desejo de boas festas pra você Silva Bom, vamos fazer o seguinte Eu não sei ficar quieto, né Olha só Olha que gracinha Fecha aqui Fecha aqui Nessa câmera aqui Então vamos fazer o seguinte Fecha aqui Olha que bonitinho Tá certo Agora, Duglinhas Levanta a sua também, Duglinhas Levanta a sua, Duglinhas Darlan A sua tá aí, Darlan? A gente vai fazer o seguinte Olha, eu não perguntei nada pra diretoria do programa Não perguntei nada pra produção do programa A gente vai fazer o seguinte No primeiro programa ao vivo de 2009 No primeiro programa ao vivo de 2009 Nós vamos dar de presente Pro internauta Uma toalhinha com o nome de cada um deles Tá certo? A rapaziada vai mandando seus e-mails Vai mandando seus e-mails E a gente vai sortear no primeiro programa ao vivo de 2009 Tá combinado assim? Combinado então Concorda? Essa coisa de ninguém sabia de nada A gente ensaia no ar E como é que vai fazer pra ganhar? Tem que participar Mandando seu e-mail A Claudinha vai guardar todos esses e-mails Nós vamos trazer uma urna aqui Com o nome, endereço E o e-mail de cada um E vamos sortear no ar Ao vivo Aliás, é o seguinte A pessoa coloca o nome também de qual? Melhor assim Tá vendo? A gente ensaia no ar E dá tudo certo Mas é legal se a gente responder alguma coisa, né? Que tal o ano é? É, pois é, né? Darlam vai cantar um samba Ela tem que descobrir que é o que é É isso aí Pode ser Pode ser? Então vamos cantar esse samba agora? Os internautas respondem, Silva No nosso e-mail Que é o contato No mundo do samba Arroba hotmail.com Ou então No mundo do samba Arroba justv.com.br Repete, repete Repete, por favor Contato no mundo do samba Arroba hotmail.com Ou então No mundo do samba Arroba justv.com.br Perfeito Então vamos fazer o seguinte Que ano é esse samba Que o Darlan Que os meninos vão cantar agora? Que o quesito melodia vai cantar agora? Vambora Aqui vai ser moleza Vou dar moleza Mole pro gato Mole, mole E mais ole Ole no meu olhar Pra sentir O canto que vem de dentro de mim A rosa de ouro chegou Se essa rua fosse minha, eu implantava dentro do meu coração Avenida São João Oh, meu amor, quero lhe oferecer Uma estrela e uma flor, uma boa ideia Meu senhor, naquele tempo Oh, primeiro bonde, a cavala conduziram os namorados Em noite quente, amor Olê, 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 olá Na ladeira do João, o goleiro foi morar Olê, 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 olá Na ladeira do João, o goleiro foi morar No Caipirão, enquanto o circo é pontual Conservatório, dramático, musical Embala a mãe presença em seu altar Porto chique, americanos e black A noite vai, a noite vai brilhar Com damas e valentes ao luar Anjos, escola de samba e cordões Um abraço aos antigos fulhões Perfume no ar, olhando o chão Viva garota, jovem rosa de ilusão Perfume no ar, olhando o chão Viva garota, jovem rosa de ilusão Meu Deus do céu Tá mole, mole isso Minusso velho Pode bater palma, pode aplaudir Maravilha Olha, arrepiou, cara Eu vou dizer uma coisa pra você Vou confessar uma coisa Fizeram sinal ali pra mim Você não pode participar É verdade, eu não posso Porque depois de 34 anos Só no Rosas de Ouro Não pode participar Mas honestamente Eu não me lembro o ano exato Ai, que lindo Eu não me lembro o ano exato Então vamos fazer o seguinte O internauta vai ter que participar Vai dizer a toalhinha de quem que ele quer A gente vai sortear essa toalhinha E vamos mandar bala, ok? Então vamos fazer o seguinte Amigo secreto Roda aí que a gente quer ver Quem é o amigo secreto agora No mundo do samba Lá não é 2008 Salve toda a comunidade do mundo do samba Quem tá falando é o Douglas O meu amigo secreto na verdade não é um amigo É uma amiga Super elegante Super bonita Que tem a oportunidade Vou dar alguma dica, hein? A oportunidade dela mostrar todo esse charme que ela tem É no carnaval É na avenida Por quê? Porque ela é porta-bandeira É uma das melhores portas-bandeiras de São Paulo E defende as cores Azul e rosa Lá da Brasilândia Lá da freguesia do O Minha amiga secreta É a Sueli A quem eu gostaria de deixar aqui Um grande abraço Desejar um bom Natal Uma boa passagem de Ano Novo Muita saúde pra essa família maravilhosa aí E que Deus sempre ilumine vocês Tá bom? Um beijão Tchau Tá aqui, ó Douglinhas Você que me tirou Que legal Amei, cara Muito obrigada Amei mesmo De verdade Bom A pessoa que eu tirei Tá devendo De dançar um tango comigo Tô esperando Será quem é, hein, Daniel? Eu que te tirei, cara Espero que você goste Do presente, tá Bom, na realidade O presente é só um detalhe, né Mas eu gostaria de desejar a você Um Natal maravilhoso Junto da tua família Dos seus amigos E que Jesus esteja com todos vocês Nessa data tão importante Para todos nós, tá Felicidades Feliz Natal E um Ano Novo maravilhoso Bom, deixa eu ver aqui Que eu ganhei de presente De agradecer Caraca, Su Arrasou no presente Valeu, obrigadão Tô te devendo tango, hein Faz dois anos já Mas vamos combinar Vamos combinar Vamos combinar Aí direitinho Um beijão Obrigadão mesmo Sabe que eu tenho um carinho enorme Por ti E sucesso pra nós, né? Valeu, um beijo Até mais Bom, boa tarde Galera do Mundo do Samba Sou Daniel Mestre Sala Da X9 Paulistana E eu tô aqui Pra entregar o presente Do meu amigo oculto O cara é gente boa Na minha opinião Um dos grandes intérpretes Aqui de São Paulo Também considerado Um grande intérprete Fora de São Paulo também Nunca tive o prazer De estar na mesma escola Que ele Mas um dia estive na escola Onde ele também Trouxe aí muitas glórias Também Dizem que o cara Joga futebol Dizem que o cara Gosta de um samba Também Gosta de um pagode Canta num grupo Que faz mais show Tá? Nossa parada de sucesso aí Bom Meu amigo secreto É o Vaguinho Intérprete oficial Da nossa Cormã Mancha Verde Também um dos integrantes Do grupo Que existe melodia Vaguinho Meu presente pra você Espero que você goste E aí qualquer coisa Tamo junto sempre Tá bom? Obrigadão Beijo Mais um ano que passa Em total harmonia Na paz e alegria Nos faz eu nascer Colher o futuro De um novo tempo Estar frente a frente Com a Just TV O Natal feliz Na certeza de estarmos juntos No universo de informação O mundo novo agora está Em suas mãos Doente e feliz Estar com você De esperar em alegrias Uma estrela aparecer Já é Natal Na Just TV Natal melhor estar aqui Conectado a você Sorria? Ih rapaz O couro comeu O bicho pegou Valeu Daniel Obrigado Deus abençoe você aí Sua família Sucesso na avenida Deixa eu dar uma olhada No presente aqui Cuidado pra abrir Tchan 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 Será que ele acertou No chassi? Maravilha O chassi do Douglas é de pulga O meu é de elefante Vamos ver se ele acertou O meu Meu amigo acertou Você vai perceber Ô rapaz Maravilha Ô Ô Ô Ô Ô Ih Quebrou a banca Nossa senhora Ô Ô rapaz Tô na moda Olha só Menino Não pode fazer comercial Não pode fazer comercial Ô Daniel aí Deus te abençoe Te guarde Você e sua família Tira aquela nota 30 Lá maravilhosa na avenida E a gente comemora Valeu Grande abraço Muito obrigado hein Falar em Daniel Colete A gente sabe o seguinte Vocês estão vendo que agora Eu tô sem o gorro né Porque Eu não tô acostumado E o que esquenta a cabeça Da gente isso aqui É brincadeira viu Produção Desculpa Tirei tá Falar em Daniel Colete Dia 17 de janeiro 17 de janeiro É o lançamento Do CD Do Daniel Colete A gente vai falar novamente Sobre isso E você internauta E você internauta Tá convidado A participar com a gente Nós vamos dar mais informações Silva Tá na sua mão aí Tá na sua mão aí Os dois CDs Aconteceu Na semana passada Na quadra da Escola de Samba Império de Casa Verde Na qual você internauta Viu na abertura do nosso programa A cobertura Da Da festa Uma matéria especial E nesta madrugada Aconteceu A festa de lançamento Do CD da Liga Então aqui Pra você internauta Os dois CDs Liga e Superliga Lançados E você pode adquirir A melhor A melhor Muitas pessoas perguntando Aqui não é Cláudia Onde adquire o CD Procure na quadra Da sua Escola de Samba Você vai ter informação Porque como o CD Foi lançado agora Ainda estão sendo definidos Todos os postos de venda Então pergunte na quadra Da sua Escola de Samba Ou mande um e-mail pra gente Que ao longo da semana Nós respondemos Pra você Vamos com o Samba Na Conversa Vaguinho, Douglas, Darlan Léo com a gente Nesta tarde especial de Natal Quisito Melodia No Mundo do Samba Eu fiz um pedido aí Aliás eu fiz um pedido Não, eu fiz dois pedidos E o Darlan vai escolher Qual desses dois Que vem agora Vamos Fá Fá porque é fácil Fá e Fá Todo mundo canta Oi Vambora Vai Hoje eu vou tomar um porre Não me socorre Eu estou feliz Vamos lá Nesta eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis Eu vou, eu vou Hoje eu vou tomar um porre Não me socorre Eu estou feliz Nesta eu vou de bar em bar Beber a vida Eu sempre quis E não basta ilusão Eu chego É pura paixão Eu bebo Amor me deseja Me faz um chá mesmo E beijo em barucá Bebo bem, bebo vai E me paré A lança manhã não cai Moé, meu é Bebo bem, bebo vai E me paré A lança manhã não cai Moé, meu é Garçom 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 Bota uma tela bem gelada aqui na mesa Que bom Que bom Que bom Que alegria Tem um fogo na tristeza Ganha tem leto da canção Cartilha que eu aprendi Canta ainda de emoção Saudade de você, Didi Amor, amor, eu vou É nessa que eu vou O sol vai nascer no meu astral Amor, amor, eu vou Pois que vou, esquino No gole eu faço carnaval Amor, amor, eu vou É nessa que eu vou O sol vai nascer no meu astral Amor, amor, eu vou Pois que vou, esquino No gole eu faço carnaval O outro pedido do Silva É esse aqui Ganso com o agora E pra galera que bebe aí Nesse final de ano Cuidado Tô todo mundo aí no carnaval, né, Dom? Se beberam direito Com certeza Beba comigo, ganha Chegou Chegou E pôr uma capoxela, passarela Os filhos da Leandro de Itaquera A chefe pra quem tem foi E quem não tem A chefe pra você também Mas chegou Chegou Em forma de apoxela, passarela Os filhos da Leandro de Itaquera A chefe pra quem tem foi E quem não tem A chefe pra você também A chefe pra quem tem foi No, o, 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 o Eu vim de longe Com Senior I pick five O, 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 o O, 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 Irradiando energia A benção vai o xalá Os tambores vão bufar Hoje é dia de festa e o cortejo vai balançar Olha o padeiro, é guarda na avenida Esplante intrigue, deixa o corpo vadear Olha o padeiro, é guarda na avenida Esplante intrigue, deixa o corpo vadear Poeira, poeira, poeira Vai levantar, poeira Irradiando, todo o corpo se incendeia Poeira, 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 poeira Vai levantar, poeira Irradiando, todo o corpo se incendeia A balotinha abre os caminhos dessa gente Que tão contente vem desse lar Por nada sem loucou A todos os orixás Um canto que ecoa pelo ar De novo, de novo Por nada sem loucou A todos os orixás Um canto que ecoa pelo ar Mas chegou, chegou Em forma de afoxé na passarela Os filhos da Leandro de Itaquera Axé pra quem tem fé E quem não tem Axé para você também Mas chegou, chegou Em forma de afoxé na passarela Os filhos da Leandro de Itaquera Axé pra quem tem fé Axé pra você também Parabéns Parabéns Realmente, olha, parabéns Parabéns Grande abraço pra toda a rapaziada lá de Itaquera Da Leandro Que conseguiu voltar A elite do Carnaval de São Paulo Ele povo itaquerense Forte, guerreiro Seu Leandro Um grande abraço aí pra toda a rapaziada De lei, rapaziada A gente sempre fala o seguinte Que o samba Ele é uma família Uma grande família Eu sempre falei Volto a repetir Nós só somos Aspas Rivais Quando passamos a faixa amarela Antes da faixa amarela Somos todos Uma grande família de sambistas Eu quero mandar meu abraço Ao senhor Leandro Alves Martins Grande fera Grande amigo Que comanda Tão bem a Leandro de Itaquera Uma comunidade fantástica Que eu sou fã Beijo no coração de todos vocês E feliz 2009 Feliz Carnaval Bom, fazer o seguinte Claudinha Cadê a Claudinha? Claudinha não Raul Vamos lá Raul Vamos lá então Dando sequência ao nosso Amigo Secreto Especial de Natal O Vaguinho Como vocês acompanharam há pouco Recebeu seu presente E agora Vaguinho em dois lugares Ao mesmo tempo Porque você vai acompanhar aí A data que nós gravamos a entrega Já tem algumas semanas E você vai conhecer quem é o Amigo Secreto de Vaguinho Vamos acompanhar No mundo do samba O ano é 2008 O meu amigo secreto É um excelente diretor mestre de bateria O meu amigo passou pela X9 Paulistana E foi contratado por uma escola de samba de peso Azul e rosa Azul e rosa Lá do rosa de ouro Eu estou falando nada mais nada menos O que O meu amigo é Tornado Feliz Natal pra você Pra sua família Que Deus abençoe você O seu lar Continue sempre sendo a pessoa maravilhosa que você é E estamos por aí A gente se encontra Até o carnaval Antes de nós servir pelos ensaios aí da vida Mas o carnaval Maravilhoso Porque você merece Ninguém acreditava no seu trabalho Quando você Migrou de uma escola pra outra Mas você arrebentou Provou O valor que você tem E o mestre de bateria Grandioso que você é Feliz Natal Um grandiosíssimo ano novo pra você Pra sua família Tá aqui ó Seu presente tá aqui Está nas mãos de Raul Machado Primeiramente quero agradecer O meu amigo secreto Que foi o Vaguinho Muito obrigado Obrigado principalmente pelas palavras O presente foi só Um complemento Suas palavras me envaidecem muito E me deixa Com muito mais vontade De fazer muito mais samba Não só pra Rosa de Ouro Mas para o mundo de samba Tamo junto e misturado Valeu meu irmão Um beijo no seu coração Se eu for Falar O que eu tenho que falar De acordo com a pessoa Que eu tirei Vou ter que ficar falando duas horas Que o cara é grande hein O cara é muito grande Então é assim A pessoa que eu tirei Eu conheço há muitos anos também Eu tenho ele como um dos melhores Entendeu? Que nós temos muitos bons aqui né Apesar que tem pessoas Que vão buscar fora Eu acho que os melhores estão aqui Ele é um desses Entendeu? Ele canta em uma grande escola de samba Tem uma voz poderosa Que estremece Toda arquibancada Que estremece A plateia Que estremece o nosso carnaval Eu estou falando Ela mais lá na mesa Do que esse grande Intérprete de São Paulo Que é o Carlos Júnior Meu amiguinho Entendeu? Eu não vou falar Tudo Que você tem Para ouvir O que você pode O que você deve ouvir Senão eu teria que ficar Como eu disse Muito tempo Mas quero que Deus Continue te iluminando Entendeu? Que sua voz Continua sendo aveludada E que meu pai algum Proteja essa sua caminhada Fique com Deus Bom Natal Para você E para toda a sua família Falou Bixiga Agora é sério Um beijo no coração De todo mundo Muito secreto Ele é um rapaz Rapaz Ele é um jovem Mas já é muito experiente Ele é Quando eu conheci ele Ele era magrinho Ele engordou Eu acho que ele me conheceu Quis cair igual eu É Uma pessoa maravilhosa Um cantor Que cai Quando eu conheci ele No palco Conheci ele em cima do palco Ele estava cantando comigo Eu falei para ele Rapaz O que você está fazendo aqui Vai pegar uma escola de samba Sai um tap de oficial Tem voz para isso E hoje ele está aí Como um dos melhores De São Paulo Meu presente está aqui Meu amigo secreto Pode ser para vocês Chega de enrolar Eu não conheço nenhuma história dele Eu não sei que ele chora muito Ele é chorão A última vez que eu vi um vídeo dele Ele estava chorando Ai meu amor Seu quem é bebezão Meu amigo secreto é o Darlan Eu chamo ele de Darlan Alves Está aqui o seu presente Feliz Natal para você Para você e para a sua família E vocês todos Sua família e você especialmente Tenha um bom Natal Um bom ano novo E está aí O seu presente é o seguinte Ele é um bem necessário Meu velho Você vai gostar Mais um ano que passa Em total harmonia Na paz e alegria Nos faz eu nascer Colher o futuro De um novo tempo Estar frente a frente Para a Just TV Se lembra o Natal feliz Na certeza de estarmos juntos No universo de informação O mundo novo agora está Em suas mãos Doente e feliz Estar com você De esperar em alegria Uma estrela aparecer Já é Natal Na Just TV Natal melhor estar aqui Conectado a você É, Carlos Júnior Pode chorar, Darla Pode começar a chorar Não, não, não chorar nada Eu queria agradecer Porque quando eu conheci o Carlos Júnior Eu estava no Camisa, né, ele Ele queria me levar lá pro Camisa Pra me cantar lá com ele É um cara excelente Um dos melhores aí do Brasil A voz poderosa Que nem disse o Tornado Campeão do Carnaval É, estandarte Que já estava merecendo Há muito, né Muito tempo aí Estava na hora Estava na hora Já tinha passado da hora Passou da hora, né Parabéns, Carlão Um grande Natal pra você Pra sua família Em 2009 cheio de Coisas boas pra você Pra Heloísa Pra toda a sua família Obrigado pelas palavras aí Obrigado pelo presente Mostra o presente aí Vamos mostrar aí Ajuda aí, Douglas Abre, abre, abre Ajuda aqui A capa Vamos lá Caramba 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 Estou enjoado Vou usar essa aqui Já no Agora? Já vai A virada do ano Eu já vou usar essa aqui Pra trazer um Um achezinho bom pra mim Caramba Obrigado Bom Natal pra você Sua família Tudo de bom pra você Aí no Vai Vai Grande Carnaval Mais uma vez aí Pra você, rapaziada do Bexiga Olha só, Darlan Eu vou registrar aqui Alguns internautas Que estão participando E hoje como é uma edição Especial De Natal E o quesito congestionou Aqui todos os A nossa conexão de internet Tem aqui o Reginaldo De São Paulo A Priscila do Rio de Janeiro Acompanhando no Mundo do Samba Meu amigo Fabiano Tenor Alô Raul Manda um abraço Pra esses maravilhosos cantores E hoje a torcida jovem Vai escolher a sua corte Pro Carnaval de 2009 Todos estão convidados Um abraço a todos Falando em eventos Em quadros e escolas de samba Continuam as festas acontecendo Hoje tem a primeira festa Da cerveja na Imperadoria Da Imperador do Ipiranga A partir das dez da noite Uma grande festa Na quadra da Imperador do Ipiranga Acontece também O quarto encontro dos amigos Na Nenê de Vila Matilde Com a presença das baterias Da Leandro de Itaquera Mocidade Alegre Acadêmicos do Curuvi Morro da Casa Verde E é claro A bateria de bamba Da Nenê de Vila Matilde Hoje a partir das dez da noite Na quadra da Nenê Também acontecendo hoje Alô Mestre Augusto Um abraço pra você A nona festa da bateria Da X9 Paulistana Com muitas atrações Entre elas a bateria Da Sociedade Rosas de Ouro A partir das dez da noite Na quadra da X9 E também a eleição da corte Para o Carnaval de 2009 Na Torcida Jovem A partir das dez da noite Na quadra da Jovem Muitas pessoas participando Pedindo, claro, Silva Samba na conversa E agora vai acontecer o que, Silva? Bom, vamos fazer o seguinte A gente combinou aqui Uma coisa Mas vamos fazer completamente diferente Daquilo que a gente combinou Tá certo? Vai mudar o roteiro Vamos mudar tudo Então vamos mudar o roteiro Vamos ensaiar ao vivo 2008, cada um Pode ser? 2008, pode ser Nos despedindo É, a gente já começa a despedir De 2008 Já preparando para 2009 E tem um chavão para 2009 Que é o seguinte 2009 e 9 E 9 Vamos lá Vamos para 2008 Começa logo comigo, então O coro vai comer O bicho vai pegar Pegou O bicho vai pegar Alegria constante A mancha é paixão A razão do meu viver Em verde e branco Rompe barreiras Ensinando a vencer A mancha é paixão A razão do meu viver Do meu viver Em verde e branco Rompe barreiras Ensinando a vencer Vila Madalena Vou chegar Queria mandar um grande abraço Para toda a família Pérola Negra Nossa comunidade Alô, nego Meu presidente Meu primo A toda a nossa rapaziada André Machado Um grande abraço Nosso carnavalesco Vila Madalena Vila Madalena veio assim Sendo é do Léo Oi, minha Vila Madalena Fazendo um poema Pra te conquistar Nas garras da onça A pérola negra Vai viajar Minha Vila Madalena Fazendo um poema Oi Pra te conquistar Nas garras da onça A pérola negra Vai viajar Chega a rosa de ouro Olha a Brasilândia chegando Ui Vou dar um alô Pra toda a rapaziada Toda a nossa nação A rosa de ouro Jorge Freitas Grande mágico Do nosso carnaval Um abraço pra você Beijo no seu coração Feliz Natal Tudo de bom em 2009 Pra você Pra toda a rapaziada Samba de Marcelo Casa Nossa Bolt Edivaldo João Osasco Girando Girando Vai a baiana E faz delirar Oi Ai Ai Sou Osas de ouro Eterno aroma O nosso show vai começar Girando Vai a baiana E faz delirar Oi Ai Ai Eu sou 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 Rosa de ouro Eterno aroma O nosso show vai começar Maravilha Opa Vamos fazer assim Vamos fazer Que nem o Daniel Colete Maravilha Daniel Beijo no seu coração Eu sei que você está sintonizado aí Está assistindo a gente Beijo no teu coração Um excelente Natal Um 2009 De muita saúde De muita paz De muita prosperidade Olha só O Timone de São Paulo respondeu Que é Rosas 1985 Aquele samba cantado pelo Darlan No começo do nosso programa O José de São Paulo Quer saber qual é o nome dos livros Que o Paulo presenteou O Sidney França Eu vou perguntar E depois eu trago pra você No nosso próximo programa José A resposta Vamos continuar então Com a nossa última parte Do Amigo Secreto Desde já Agradecer a cada um dos participantes Dessa edição E no ano que vem Com certeza Conto com todos Pro nosso amigo secreto Do ano que vem Bom Parou no Darlan Nós gravamos já com o Darlan O depoimento dele Vamos descobrir Quem é o amigo secreto Ou a amiga secreta Do Darlan Agora pra você Ligadinho aqui No mundo do samba Vamos acompanhar O amigo do Darlan No mundo do samba Hoje um dos mestres Vida comigo Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz com o presente Que você me deu Está aqui o presente Vou chegar em casa hoje A primeira coisa que eu vou fazer É assistir Obrigadão meu irmão Também boa sorte Pro Rosas de Ouro Boa sorte pra você Toda a felicidade do mundo Feliz Natal Tamo junto Valeu Estou aqui Pra entregar o presente Pro meu amigo secreto A verdade é o seguinte Meu amigo secreto É a maior mentira Que existe no mundo do samba Pra mim Sambista tem que ser brasileiro Tá certo Tem que saber sambar Tem que saber tocar E é sambista Esse cara nem brasileiro ele é Acha que é sambista E a gente ainda tem que ficar Escutando a história desse cara Bom Fiquei muito feliz De ter tirado você Rony Meu amigão Parceirão do Sasp Tamo sempre junto aí Conversando Quero que você Tenha um Natal maravilhoso Um ano novo também maravilhoso Que o samba de São Paulo Cresça Conforme tá crescendo O Sasp Com as suas atitudes Modernizando sempre o site Agora também assumiu o site da Liga Fiquei muito feliz De saber disso daí Tá aqui o meu presente pra você Meu irmão Espero que você use Com bastante saúde E te desejo Do fundo do coração Toda a felicidade do mundo Valeu Abraço Bem Queria agradecer ao mestre Juca Meu amigo secreto desse ano Aí o presente que eu recebi Muito bom Adorei Camiseta eu recebi Linda do Juca Cores do águia azul Né Azul um pouquinho mais escuro Mas a cor do águia é azul E eu fiquei feliz Esse grupo Tem histórias divertidas Tem histórias divertidas É um dos caras mais conhecidos Do mundo do samba Cada vez que a gente sai junto Ou em turma A gente se depara De cada situação cômica Além dele não parar de falar Todo mundo sabe disso Ele não para de falar Mas quando ele fala São coisas interessantes E o meu amigo secreto desse ano É o famoso Fabinho Parra Mais conhecido como Fabinho Cricain Fária Seja hoje em São Paulo Grande Sambista Conhecedor do samba Do carnaval de São Paulo E de outras cidades E estados do Brasil Também É um grande amigo E irmão meu Que eu conheci Durante esses quatro anos E a cada vez mais Eu fico mais feliz De ter um amigo dele Ao meu lado Então aqui vai meu presente Para você Feliz ano novo Feliz Natal Muitos, muitos anos E sambas Pela vida E a gente se vê Em breve Em alguma quadra Ou em alguma casa Nossa Dos amigos nossos Para se divertir Um abraço Fabinho Feliz ano novo Uau Bom Acho que não é nem surpresa Isso é uma marmelada Gente Porque o Rony Não é um amigo secreto O Rony É um amigo declarado Ele é um irmão Um irmão mesmo Vamos ver o que ele deu Para mim de presente Olha Livraria da Travessa A coisa é chique Ele comprou no Rio de Janeiro Uts Gente Eu ganhei do meu irmão Rony O livro O Rito e o Tempo Ensaios sobre Carnaval De Maria Laura Viveiros De Castro Cavalcante Ele foi até o Rio de Janeiro Comprar meu presente Rony, meu irmão Feliz Natal Um ótimo ano novo E eu te amo muito Bom A minha amiga secreta Mulher Belíssima Dança muito E tem um nome Que é Brasileiríssimo É uma pessoa Que já antes de revelar Eu queria dedicar Um bom Natal E um ano novo repleto De notas 10 Só não vou desejar Um troféu Nota 10 Para ela Porque esse eu quero Para a minha Adriana A minha amiga secreta É a Thais Paraguaçu Primeira porta-bandeira Da Acadêmicos do Tucuruvi Thais É para você Olá O meu amigo secreto É uma pessoa Que eu acho muito brava Eu tenho pouquíssimo contato com ele Foi muito difícil comprar esse presente Mas aqui dentro tem as duas paixões dele E eu espero que ele goste Raul Esse presente é seu Eu espero que você goste Tenha um excelente Natal Um ótimo ano novo Que Deus te ilumine sempre Mais um ano que passa Em total harmonia Na paz e alegria Nos faz a nascer Colher o futuro De um novo tempo Estar frente a frente Com a justiça de ver Se levou o Natal feliz Na certeza de estarmos juntos No universo de informação O mundo novo agora está Em suas mãos Doente e feliz Estar com você De esperar em alegrias Uma estrela aparecer Lá é Natal Na Justiça de ver Natal melhor estar aqui Conectado a você Olha só, está aqui na minha mão O presente que é a Thaís Primeira porta-bandeira Da Acadêmicos do Turuvi Thaís, muito obrigado Feliz Natal para você Para toda a sua família Boas festas Tudo de bom E eu vou ter que abrir o presente Vou abrir sim aqui Ela acha que eu sou bravo Silva Meu Deus do céu Ih, rapaz Olha só Primeiro essa aqui Olha só Ok Olha só Assim eu não arrumo briga com ninguém Olha só Uma camiseta com todos os pavilhões Nossa Ai, tem o nosso também aqui No final Que show Até o nosso está aqui Tem todos Olha só Mas tem mais um presente aqui dentro Agora vai ter polêmico Esse foi o presente que o deixou ruborizado Olha só Olha isso aqui Darlan acertou Nossa O Darlan gostou Dá só uma olhada Dá uma fechada no Darlan ali Para você ver O que é Parece que o Darlan está emocionado Nesse momento Com esse presente Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Darlan que é corinthiano roxo Está feliz com o Ronaldo Novo contratado É ruim, hein Sai daí Já que você falou no Darlan Deixa eu atropelar Os aviões lá O Fábio Moraes Onde está feliz João 10 O treinador do samba Fantinho Maravilha Deixa eu atropelar vocês um pouquinho Depois eu devolvo para você, Raul É o seguinte, olha Quesito melodia Último show do ano Dia 16 Terça-feira No Clube do Samba Enredo Bar Sampa Rua Fidalga 308 Todo mundo de branco, hein Todo mundo de branco Todo mundo de branco Vai ser difícil, hein Meu passado é negro Oi O branco apaga O branco apaga O branco apaga Dia 16 Terça-feira Clube do Samba Enredo Bar Sampa Rua Fidalga 308 Na Vila Madalena E no dia 20 de dezembro Casa do Samba Na Rua Tílio Inocente 380 Na Vila Olímpia Maiores informações www Grupo quesitomelodia.com.br Contato para shows Anote aí 3965-4697 3965-4697 Falar com Osmar Costa Raulzinho Estamos chegando quase já no final do nosso especial de Natal Deixa eu desejar aqui um feliz Natal Um feliz 2009 Para o nosso amigo Marcelo Vicente Da Mediatal Flyers Promocionais Ele que está confeccionando Os nossos novos panfletos Que irão estar, né Fazendo parte da nossa cobertura do Carnaval De 2009 E o legal é que é um panfleto diferenciado Para cada escola de samba Então em cada quadra de escola de samba Você vai ter um recado Com as informações da sua escola De um lado E do outro lado A divulgação do nosso programa Que vai ao ar aqui Pela Just TV Todo sábado 4h30 da tarde Eu vou fazer o seguinte 2009 O Carnaval Que nós já estamos na contagem regressiva E que ontem Com aquela festa maravilhosa De lançamento do CD da Liga E na semana passada Com a festa do lançamento do CD da Superliga As comunidades abraçaram os sambas Agora é contagem regressiva E ensaios técnicos que começaram também ontem Agora, Silva Coração começa a bater mais forte E nós já vamos fazer aqui um pré-carnaval Com Darlan Vaguinho e Douglinhas E os sambas de enredo Carnaval 2009 De presente para você No mundo do samba Vamos nessa? O couro vai comer O bicho vai pegar Antes de mais nada Feliz Natal Um grandiosíssimo ano novo A toda a família que está aí ligada No mundo do samba Enfim A todo Todo o povo Toda a galera Do mundo do samba Paulistano E do Brasil também Valeu Deus abençoe a todos E vamos Paulo Gato A gente inventou moda Tem que fazer agora Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui E o Douglinha sabe Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Vamos O couro vai comer O bicho vai pegar Vai começar a festa É garra, é amor Respeito, é força, é vida É emoção Com muito orgulho que sou E levo por onde for A mancha verde no meu coração É garra, é amor Respeito, é força, é vida É emoção Com muito orgulho que sou E levo por onde for A mancha verde no meu coração Olha a coragem ganhou A coragem ganhou No horizonte Vem de lá Tá em marcação O mar se arrebenta Seu nome Batizando a sua formação O cultivo que desperta a cobiça Entre Holanda e Portugal Maurício de Nassau Moderna capital A história se transforma em pintura Misses gerações Manifestações do folclore Da fé e da cultura Tem emprego de banda No samba Vem amor Vou rosear Sou Pernambuco Em festa de São João É a sua arte Vou tocar seu coração Tem emprego de banda No samba Vem amor Vou rosear Sou Pernambuco Em festa de São João É a sua arte Vou tocar seu coração Oi, hoje Hoje eu vou pintar E vou bordar Minha raiz Erudito popular Sou poeta retado Nesse meu país Artista de consagração Pessoas de grande expressão Assim meu povo se dista Sai do chão Meu verde e branco a brilhar Antes da quarta-feira Eu vou desejar Com devoção Meu pavilhão Em primeiro lugar É garra, é amor Respeito É força, é vida E o grande é É emoção Com muito orgulho que sou Me levo por onde for Amanha, amante No meu coração Oi, é garra, é amor Respeito É força, é vida Sai do chão Coro, é emoção Com muito orgulho que sou Me levo por onde for Amanha verde no meu coração Olha a Vila Madalena chegando Eu gostaria de mandar um abraço aqui Pra uma pessoa Que realmente tá fazendo muita falta No nosso barracão Meu amigo Cícero Cícero, vai pra você Um grande abraço E toda a rapaziada do barracão também É assim, ó Os compositores, Midras, Michel, Bola O meu batuque faz a Vila Madalena despertar A comunidade abraçou Pérola Negra Pérola Negra, o meu grande amor O vento soprou Aroma Num sonho lindo O jardim de alegria O jardim de alegria Uma voz soberana Me fez viajar Paraíso de encanto e magia Pelos caminhos da Índia Xangri Lá A pérola sagrada fui buscar O símbolo mais puro do amor Aliança entre o homem e o divino Voce paz, sabedoria Súria Luz que radia Oi, mistério Mistério da fé milenar Cultura pra enriquecer Altecenda Em Goa respira em felicidade E corpo e alma na esperança de encontrar Vamos lá, vamos lá Mistério da fé milenar Cultura pra enriquecer Altecenda Em Goa respira em felicidade E corpo e alma na esperança de encontrar E passo a passo, amor O sol me orientou Cheguei ao tempo do imperador Senti a mesma paixão Mas não vi brilhar Minha joia rara Voltei ao jardim Aquela voz disse assim O carnaval vale ouro E a Índia é inspiração Encontrei você Pérola negra No meu coração E o meu patuque Faz a vila Madalena despreta Nossa comunidade A comunidade abraçou Pérola negra O meu grande amor Meu patuque Faz a vila Madalena despreta Comunidade A comunidade abraçou Quero na negra O meu grande amor Chega a rosa de ouro Chegando Chegando Boa Natal pra todo mundo Valeu rapaziada do mundo do samba Vambora Alô Gostas de ouro É hora do show Vamos lá O meu sonho Meu sonho vale ouro Vai conquistar geral Só quero acordar Pra te confirmar Eu gosto desse carnaval Meu sonho vale ouro Vai conquistar geral Opa Só quero acordar Pra te confirmar Eu gosto desse carnaval Olha o que eu sou Eu sou Operário da ilusão Vou pintar seu coração De azul e rosa Criando sonhos Pra vida inteira Lá vem roseira Criando sonhos Criando sonhos Pra vida inteira Lá vem roseira Atravessei o portal da magia No jardim da folia Vi guardiões Estilei entre fadas, rainhas E egos, colombinas A flequins embalavam foliões Tem arte e cultura Em meu mundo encantado Foi tudo criado Com amor e paixão O meu sonho é um retrato Do trabalho em união Sonhar Sonhar É sair do papel Viver A fantasia Brilha uma estrela Caiu do céu Pra fazer do ano um grande Raul Machado Sonhar É sair do papel Viver A fantasia Brilha uma estrela Caiu do céu Pra fazer do ano Alô, alô, alô Arquibancada Galera ligada Com muita emoção Sou Paulistano sambista O sonho do artista Na televisão E na internet Vou me inspirar Nessa saudade sem fim Alô, Barzinho De quem transformou De quem transformou essa bota Na majestade do jardim Meu sonho Meu sonho vale Vai conquistar Geral Só quero acordar Pra te confirmar Eu andei nesse carnaval Meu sonho Meu sonho vale Vai conquistar Vai conquistar Só quero acordar Pra te confirmar Eu andei nesse carnaval É isso aí gente Estamos chegando ao final Do nosso programa Com esse sambinha Continua Segura a Léo Segura a Léo Claudinha Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra você Boa tarde Boa tarde Eu gostaria de desejar Um Feliz Natal E um próspero ano novo Aos nossos amigos Dos sites carnavalescos Que é o Sasp Que é o www.sasp.com.br Um abraço ao Vanucci Ao Rony E também ao Rota do Samba O www.rotadosamba.com Ao Celso Carpinete Então Um beijo a todos vocês Um Feliz Natal Um próspero ano novo Muito iluminado E que ano que vem Nós voltamos Com muito samba na conversa E um ótimo carnaval Silva E eu termino desejando Feliz Natal Pra todos Gessi Um beijo pra você Um abraço pro Osmar Família Just V Toda a diretoria Muito obrigado Pelo carinho Feliz Natal Pra todos vocês Que o ano todo Fazem o nosso programa Aconteceu Em homenagem a ele Que não pode vir Alô Carlão A gente termina pra você Feliz Natal Gente Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Estou delenco da vida Que me perdoe as corrimas De corpo, alma e mente Pura, sou da Saracura Três vezes campeão De corpo, alma e mente Pura, sou da Saracura Três vezes campeão Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Essa menina Foi samba popular Cada paralelo que perdoa A velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar Ao lembrar Que aqui passaram Sambas e mortais Até que sangraram Pelos rossos pés Cabe o dado no mundo do samba Justi dizer Número um Do PL pra você Oh, oh, oh Chegou É o primeiro, é o primeiro Se liga no mundo do samba, chegou Oh, oh, oh Chegou Chegou Tchau, tchau.